quem encosta, quem encosta eu não vou parar eu matei alguém ta mandando a porra do especial ai aqui o vovôzinho ta aqui em cima olha o vovôzinho ae matei cadê vida? rápido, rápido é que eu to aqui com o vovôzinho mano to aqui, to aqui atras de tudo eu me matei viado eu me matei viado eu me matei 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 tem muita gente ai que eu vou chegar no ar eu me matei e seja mal vindo ao meu mundo meu sangue é frio igual a rússia cheio de azul da brússia eu faço gantilete e assim é eu me matei peluchia voo voltei galerinha to aqui com a rapaziada manda salve ai galera salve outro video viado salve vamo lá vamo lá thc tu sabe que da pra bunar igual css o cara lá em cima ó o vagabundo lá vou pegar ele o cara pegar o do robozinho de novo mano tomar banho esse robozinho aí foi mais um aí tem galera vem agora a gente vai ganhar essa partida galera eu fiz 4k moleque pera aí break já vai sair morri ai morri foi porra agora morrendo em peso caralho e fica eliminação em solo caralho eu dei 5 abates tá vendo cara eu vou ficar aqui de longe o 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